e fala aí moçada vamos com mais um vídeo e mais um vídeo aqui vamos mostrar a travessia de goiânia aqui nós atravessar bem de goiânia aqui também é tão pelas br aqui me mostrar para vocês aí vamos ver como é que é o trânsito aqui em a garota não vai atravessar aí beleza vamos aqui vamos aqui é de quem vem de sentido na Europa e sentido Goiânia para quem está entrando dentro de Goiânia e na Europa e sentido Goiânia E aí e aqui não vai pegar para a esquerda né e para a direita é perimetral e contornar e pegar para a esquerda E aí E aí E aí E aí e agora para a direita E aí E aí E aí E aí Direita sentindo o Aeroporto E aí 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 E agora tá na hora boa, pra frente o trânsito vai fechando, vai dando fila, vai, ai meu Deus do céu, é um pouco escurece. A partir das 5 e meia mais ou menos o trem vai, só afunilando. A meia direita aqui é o aeroporto, hein, aeroporto, só cerca pra lá. Aqui tem as trepidaçãozinhas brotas, qualquer parafuso do caminhão. Pois é, galera, dessa cerca pra lá já é o aeroporto, nessa área todinha. Pega o aeroporto. Tô vindo aqui pra garote, nessa avenida que até sai na 060 lá. Tchau. 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 O avião está aí, ó, à direita. Só tem um avião lá esperando A galera, né? A galera, né? A gente pega a esquerda Vamos indicar aí pra locação Aqui agora é a direita, né? Aí já estamos chegando a 0,60 Quem vem de Anapos Sentindo Goiânia Já é ela Voltando pro Trelic Daqui a pouco nós voltamos de novo com vocês E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Desfilando aqui na 153 Aqui já Até de Goiânia Entravessando Goiânia Aqui Devagarote Não precisa pressa não Projeito do Tá descarrega Daqui a pouco Beio se quiser, né? Aproximando Aqui do viaduto Anhanguera Anhanguera é a avenida Que atravessa Goiânia De ponta a ponta, hein? Avenida dos coletivos De ponta a ponta, hein? Vizade de ponta, hein? Não tem Vizade de ponta, hein? Pela, 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 pela Vizade de ponta, pela Goiânia, Goiânia. Goiânia é sem filo aqui no trânsito, aqui não é Goiânia. Aproximando aqui do Serra Dourada. Serra Dourada está à minha direita. Está por ali. Serra Dourada. Um dia eu vou vir conhecer esse Serra Dourada, se Deus quiser não aparece por aí. Tem que soldar uma filazinha. Serra Dourada está lá. Serra Dourada. Serra Dourada. É assim mesmo, é assim mesmo. Devagarote, devagarote, o trânsito aqui já começou a apertar. Serra Dourada está lá. Serra Dourada está lá. Tô, 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 Tô. Vamos lá, Tô. Vamos lá. O vagarzinho ainda vai atravessando aí. Estou em frente ao Serra Dourada e a fila está lá no Carrefour. Eita, menino. Aqui a partir de 5h15, 5h30, só vai apertando. Não anda não. 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 Então, temos apressado, né? Que quer chegar primeiro. Mais por aqui É mesmo jeito Chegando o carreto 20 por hora Pensa que é acidente pra frente Mas não é nada Só se for hoje Só se for hoje E aí E aí É o cara não sabe se entra Se não vai Aê tranquilo Aqui é o viaduto Da Geo 020 Aqui que o trem da transa Fechando Todo mundo quer entrar É bagaceira E aí 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 É moçada Atravessando aqui já Parecida de Goiânia Goiânia Menar de vida De município Já aqui Na cidade Aqui cá é Goiânia Essa passarela pra lá Já é Aparecida Fazendo descarrega Fazendo descarrega Já Já cheio no cliente Vai jogar no chão Beleza Joia Tem que descer Meio devagar Porque lá embaixo Tem uma rodazinha de 40 40 40 40 40 Beleza, pô Agora a gente já chega lá na Scania Lá eu volto aí com vocês Pois é, galera Estamos chegando aqui na Scania Já Entrando aqui pra dentro A longa minha direita aqui Scania Aqui eu pego pra direito É buraco, não é buraco Eu não dou conta não É moçada Aqui é o ninho das naves Das naves Isso é da doida Que tem nave aqui que nem presta Só Scania zero, menino É um sonho, é um sonho Olha aí 540, 560 560 450 E vai Eita Vem que não vai me descarregando ali Bora, galera Finalizado aqui mais um aqui no Scania Varela Não é um sonho Só onde tem as naves Rostivo Só onde tem os brinquedinhos dos sonhos 250 Esse aqui é o 560 Esses dois Já me serve Foi isso aí galera Obrigadão aí Deixa o joinha aí Se inscreve Segue nós aí Com o novo trabalho Gostinho Gostamos por cá Obrigadão a todos aí Fica com Deus Vamos que vamos Vai dar certo Deus quiser Fica com o mesmo